Amanhã de manhã E em meus abraços Na desorde do quarto a esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Amendo mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Amém